Psicologia perinatal é muito recente, é muito nova e nós estamos em movimento, nós estamos em construção, tá? Isso significa, então, que não existe uma melhor abordagem para trabalhar com a psicologia perinatal. O que existe é, ela nasceu lá da psicanálise, passou muito tempo nas mãos de psicanalistas, os primeiros livros e os primeiros cursos foram ofertados por psicanalistas para psicanalistas. Hoje, a realidade não é mais essa. Hoje, a gente tem cada vez mais pessoas de várias abordagens atuando nessa área. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu sou da comportamental e tá difícil encontrar material para estudar psicologia perinatal. Tá difícil material porque as pessoas, elas têm o costume de buscar livro. E livro não é a melhor referência científica, né? Existe uma crença, mesmo na academia, mesmo em pessoas formadas, que o livro é o supra-sumo da coisa e não é. O supra-sumo da coisa é artigo científico. Eles têm um peso de cientificidade muito maior do que os livros. Então, hoje, tem muito artigo publicado nas mais diferentes abordagens.